Depois de conquistar o título de campeão nacional e a passagem pelo Campeonato do Mundo no Super WRC com o Fiat Punto e depois com o Ford Fiesta, o jovem mandarense Bernardo de Souza está a ultimar os pormenores para passar para a velocidade. Souza vai integrar a lista de pilotos do Iberian Super Cars Trophy. O mandarense está a trabalhar no assunto e avalia com que carro e equipa o poderá fazer. Contactado pela RTP, Bernardo de Souza disse que decisões são na próxima semana, mas adverte que este projeto não tem ligações com a Lotus. Souza está a fazer a avaliação contratual de algumas propostas que recebeu por parte de equipas, mas o futuro indica que passa por esta competição, ou seja, as pistas, até porque os rallies neste momento estão postos de parte devido à conjuntura atual de crise que o mundo atravessa e que tem tido reflexos no desporto automóvel. O facto de WRC não ter promotor de televisão ajudou a complicar ainda mais a situação às equipas privadas. As corridas em pista de velocidade acabam por ser mais baratas. Resta aguardar para saber com que carro e equipa Bernardo de Souza vai competir no Iberian Super Cars que arranca no final do próximo mês.